Chevrolet anunciou os novos Bolt EV e Equinox e promete mais novidades até o final deste ano. O mercado vai ficar movimentado, confira! A Chevrolet prepara quatro lançamentos de produtos de setembro até o fim do ano. As novidades estão sendo anunciadas uma a uma desde a semana passada. Consumidor brasileiro aguarda, com expectativa, a apresentação oficial dos novos modelos, uma vez que a Chevrolet já anunciou a chegada dos novos Bolt EV e Equinox. O primeiro anúncio foi do Bolt EV, que já chega às concessidades a partir do próximo mês de setembro. Com esse anúncio, a Chevrolet está triplicando para 79 o número de concessionárias habilitadas para comercializar e dar assistência a carros elétricos. Isso reforça a marca com uma rede especializada em EVS mais capitalizada do país. O novo Bolt EV passará por uma renovação significativa de produtos, tanto em tecnologia como em design e sofisticação. O modelo tem mais de 100 mil unidades vendidas pelo mundo, tendo assumido uma posição de liderança na sua categoria de veículos zero emissão desde que chegou ao Brasil há cerca de dois anos. O novo Bolt EV reforça o compromisso da GM de liderar a eletrificação também na região. Já o Equinox é o modelo mais vendido da Chevrolet no mundo e no Brasil protagoniza na faixa prêmio em que ocupa. Destaca-se na categoria pelo maior porte, além do elevado conteúdo tecnológico e dinâmico, tanto que é um dos veículos da marca com o maior índice de satisfação e fidelização no mercado. O novo Equinox será lançado no último trimestre do ano e a expectativa tem sido grande por parte dos consumidores. O SUV médio da Chevrolet chegará ainda mais equipado e com personalidade inédita, em linha com uma característica muito singular do produto, a excelente dirigibilidade. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti